Deus, minhas forças se acabarão, Deus, tudo ficou contra mim, Deus, fiquei sozinha chorando, Deus, até parece o fim, meu coração sofre tanto, eu preciso vencer, vem enxugar meu pranto, meu coração sofre tanto, eu preciso vencer, vem enxugar meu pranto, só mais uma lágrima, só mais uma lágrima, tenho pra chorar, socorro Senhor, só mais uma lágrima, tenho pra chorar, só mais uma lágrima, tenho pra chorar.